Escolinha do banho de coruja. Vamos lá. Senhora Bia Vagabunda. Oi. Sua vagabunda. Ai. Uma pergunta pra você, Bia. Tá. Como é o nome daquela loirinha que era do cavalo de fogo, que era dona do cavalo de fogo? Ela cavalgava muito bem e cavalgava gostoso. Eu não sei, professor. Eu sei. Vamos lá. Netinho levantou a mão primeiro. Qual o nome dessa menina que cavalgava gostoso? Aê. Tá certo. Olha aí. Parabéns, Netinho. Obrigado. Sabe tudo, hein, garoto. Você vai perguntar pro moleque de 15 anos quem é a sala e vai saber não, pô. Ah, ele sabe sim, cara. Ele nunca assistiu não, pô. É a sala de prêmios da Metropolitana que o diga, viu? Oh. 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 Ele que falou, cara. Ele que falou. Ele que falou. Ele que falou parando. Não, ele falou pra mim. Não. Com certeza o que, Wesley? Com certeza o que, maluco? Olha, aquela van da Metropolitana tem história. Pra seu cu. Oh. Que isso, cara? Não. 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 Estamos no ar. Tchau.